E aí Esquadra aqui meu assinatou peguei um Aí o cara ruim desse Levantasse Tem que esperar a hora certa para matar Ih, morri O mesmo cara que eu matei Fiquei sozinho Fiquei sozinho Tem dois caras ali né E aí Danielzeira, tamo junto hein, valeu pelo compadecimento É grunes, cheio de cara aí já Cheio de cara aí Cheio de cara aí, mano O cara pulou tudo aí Cara, cheio de cara aí Tá morto Eu morri Tá morto Nem eu vou pular aí Via da mãe Via da mãe Ó Toma Vila atrás da ave De lado patroa O cara da partida passada que me matou Olha agora Calo direto Tchau 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 Tchau